Abertura Estão preparados Cuidado! 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 Libertad! Sim... você está livre agora. Minhas irmãs... elas sofreram o mesmo destino? Sim, mas vamos salvá-las. Vocês dois são corajosos. Desejo sorte. Porrala, me aguarda. Dois? Ela nem reparou em mim. O conselho tá zoio. Parece que foi a última. É, rapaz. Vamos para Rockstar of Valkyrie. Então, fica perto das estátuas dos remadores no caminho que pegamos até o cinzel de Tamor. Essa sua rainha. Ela é forte, não é? Mais forte que as outras Valkyrias que encontramos. Mais forte é pouco, bicho. Então precisamos nos preparar. Tchau. 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 Tchau.